Eu odeio você, cara! Vai tomar nu... Vai tomar nu... Chupa, filha da... Te odeio, seu mestre! Pega aqui minha foto e me cancela aqui, ó. Amantes de Aldering. O cara que criou esse jogo aqui é um palco. Que luta, cara. Tá maluco? Tá maluco? Nunca fui tão feliz na minha vida, eu acho. Eu não sinto nada dentro de mim. Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Último boss agora. Já quer fazer ele? Ah, dá tempo. É 9 da noite ainda. Dá pra gente testar. Se ia demorar muito, amanhã nós estamos aí, né? Vem, tio. Pique Next Stage tá chegando pra acabar com o jogo. Senhoras e senhores. Vamos embora para a última boy fight do jogo. Ah, tá. Achei que não ia ter cutscene, mano. Pô, é o pior que eu já sabia que era o Radam, mas se eu não soubesse o teu eu estaria cagando baldes agora, tá? Oh, ó. Meu amigo, os caras reviveram o Radam, véi. Que doideira, hein, guys? Caralho, parceiro, que da hora, velho Michelo Buceto Guerreiro Michelo Pinto Guerreiro Cadê o Buu dele? O Buu É o Genondorf A espada dele parece, cara do Herdamer Hems Caralho, a cara do Radan Nunca dá pra ver o rosto dele muito de pé Meu amigo, véi Ah, não, dá sim na cutscene do primeiro Radan O Miqueias, mano Pô, entender a história desse jogo é foda Ele não pede essa cara aí, não, quando a gente brigou, não, daquela vez, não? Pra mim, eu tava indo atrás do Miqueias O que aconteceu com o Miqueias, mano, no fim das contas? Vem, bebê, calma Eu vou comer tudo Pedra, 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 pedra Olha as pedras Hum, tem que desviar pra cima dele, velho Tá, até aí, senti uma vibe assim, 40%, tá ligado? Né, senti, senti, senti Nossa, mas ele se mexe estranho, hein? Ai Boa, começou bem O que é isso? Você deve estar se perguntando Por que que eu não tô atacando ele? Porque eu tô vendo o Move 7 Eu tô vendo o Move 7, meu Será que eu pulo essa porra, velho? Ah, eu tô dando um pão nele, né, eu diria Emocionei Emocionei, aí eu fui gritty, fui gritty, fui gritty Fui gritty Aprenda a desviar esse ataque, mano Ah, esses ataques aqui tão bem tranquilos Esse que tá foda Esse ataque aí tá difícil pra mim Se eu aprender ele Já garanto o Easy Gamer aqui, tá? Se eu aprender ele Mas eu não tô achando difícil, velho Obviamente ele vai ter uma segunda fase, né? Mas essa primeira fase é relax O que é isso, meu irmão? Rapaz, que dano é esse? Rapaz, essa coisa é minha melhor arma, meu irmão Guys, que é isso, velho? É Óbvio Tá, a primeira fase é tranks É bem tranks Agora que fodeu, provavelmente, né? Ah, não O cabelinho dele é vermelho mesmo Nossa, esse cara O design desse cara tá bizarro, mano Tá foda Tá bem melhor que o jogo base Tá um Hercules do God of War 3 Agora que acabou o jogo, né? Caralho, a cara do Radão, velho Que doideira, velho Que doideira, velho Guys, no primeiro jogo A gente não via a cara dele, velho Deixa eu entrar nessa fenda aí Oh, Radão Olha o voz finalmente Que? Caralho, meu chapéuzão e o tamanho desse maluco Pega nóis E essa aí, que é? Tem quatro braços Miquela? Caralho, velho Eu pensava que era o cara, meu irmão A mina Meu amigo Ela é a Miquela? Ah, ela vai ficar no pescocinho dele Que lindo É ele? Ah, é o meu Porra Não entendi nada, mano Cara, o Miquela entrou ali Pegou no pescocinho do primo e falou Ai, ai, ai Que isso? Meu Deus do céu Que isso? Esse bicho é louco Como que eu tomei isso? Ela vai me beijar? Ela vai me beijar O que ela fez comigo? Ela me botou um negócio Ah, ele é homem Foi mal, foi mal, foi mal Meu consorte preferido Eita, porra Agora, ele Super Saiyajin Fudeu, parceiro Travou Dá um videogame aqui Que isso, meu irmão Que isso? Peraí Que isso aí, cara? Caralho, velho O cara não vai parar de bater Ele não para de bater, parceira Rapaz, não sei o que fazer Sinceramente, assim Eu tô perdi Calma, tio Errei Meu Deus Spama mais Spama mais Calma, que eu preciso de aprender Que que é isso? Ui, 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 ui Calma, calma, calma Deixa eu me curar Tá bom, bota umas 4 horas mesmo Caralho, velho Eu não consigo entender nada Meu imbecil Isso aqui que é foda Mano, mas e aí, velho Essas luzinhas Tá ganado, cara Tá ganado Pegou, pegou, pegou Pegou como? Pegou como, porra O cabo da espada O cara tá lá na puta Que pariu Pega em mim Tá ali atrás Começou, começou a apelação Agora aqui é apelação demais, velho Olha aí, velho Isso aqui, isso aqui Isso aqui é de outro mundo Isso aqui é de outro mundo, velho Caralho Eita Me abraça não Que isso Ai, que gostoso Ai Ixi, me deu debuff Cara, que doidera foi essa Putaria Uh 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 É Que que era esse debuff, manos? Esse abração ali Foi muito esquisito Que que é aquilo, cara Sacanagem Não enxerguei Foi nada, mano Minha tela tá piscando Com a bang do falenzão, mano Como é que eu vou enxergar, desgraçado? Não, não Agora eu tô a fim de relaxar Ai, me abraçou Não, um beijinho? Como assim? Você quer relaxar? Tem que ter sentido Tem que ter sentido Ai, me deu amor Ele me deu amor Ele botou um lacinho na minha cabeça Cala boca Caralho, ele bota um lacinho na minha cabeça Por que eu tô desvendo pra cima dele? Pra trás Eu tenho que desvendo pra cima dele Porque é burro Olha isso Mano, que porra é essa, velho? Ele dá 90 golpes Ficou 6 horas rolando pra dar um golpe Caralho, mano Olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Olha esse cara É, tá bom Cara, mas minha moral Muito da hora ver o Radar Sensa em cima do burro, né, velho? Olha aí Eu tô escapando muito bem, velho Deu os golpes dele Na primeira parte, velho Ah, velho Você é a segunda que é foda É, mais ou menos, né, também Ih, caralho, me pegou Ai, me beijou Sai daí Sai daí Eu sou casado Eu sou viúvo Sei nem o que é isso aí, velho Putaria Pele mais Pele mais É possível que pele mais Porra, velho O raio atrapalha muito a visão Se não tivesse esse raio, era isso Não dá pra saber o que ele tá fazendo, meu Deus É impossível Caralho, o cara que fez esse jogo é um pau, um cusso Tá ligado, velho? Sério mesmo, velho Pega aqui minha foto aqui e me cancela aqui, ó Amantes de Outer Ring O cara que fez esse jogo aqui é um pau, um cusso Que luta, cara Tá maluco Tá maluco Tá maluco A fase 2 tá safe, mano Não tá O problema é essa Ah lá, é dois Ele vai dar outro, eu acho, agora É... Cara, esse ataque é muito difícil de desviar na fase 2 Porque ele dá o quebra-chão Daí ele cai dois na tua cabeça E aí ele dá outro quebra-chão, mano Porra, velho É isso Oh, meu segundo beijo Ganha a conquista Oh, meu Deus Coração roubado Eu fui seduzido Eu fui seduzido Que da hora Que isso Ei Move in 7 de novo Cadê ele Não, não Ah Fé maria Noi Eita Trolei pra caralho Porra Afopei, hein Gás Caralho Ai, isso é inamoral, velho O cara virou um teleguiado, velho Me macetou de hit Aqui, o parceiro que é isso, guys Olha isso O bagulho vai ser nerfado Certeza Mais um, mais um Ah, eu achei que ia quebrar, mano Oh, ele podia ficar assim na fase 2, ó Assim, ó Não, assim não Não, assim não Assim não Assim não Valeu, velho, na moral Cara, ó Tem um dano bom Calmou, calmou Calmou Tem um dano bom Ai, dança Dança Mas que porra é essa Mas esse é o ataque dele Os outros já nem são tão apelão, né De 0 a 100 Qual o seu nível de estresse atual Mano Eu nem tô tão estressado Eu tô mais Que isso, velho Que isso Eu quero que se foda Todo mundo Vai todo mundo pra puta Que pariu Principalmente o cara chamado Miyazaki Nossa, tomara que a orelha dele agora Esteja pilando Eu vou votar no Metacritic lá Vou fazer votação negativa Vou começar um mutirão de hate Vou fazer um conto no Twitter Pra hatear o Miyazaki Eu quero que ele se foda Tô brincando Eu amo muito ele, mano Eu amo muito ele Tipo assim Eu amo ele pra caralho Já se não bastasse Como se não bastasse Cadê o f*** agora? Eita Pumba da peste Cadê a escura? Acabou tudo Passe É muito difícil Já tá aqui É muito difícil Não consigo Por que isso? Nó É muito cremoso Ah, não 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 Chupa, filha da p*** Eu te odeio, seu m*** Eu não sinto nada dentro de mim Caralho, irmão O primeiro mago a matar O Rocham, hein Igual Ainda bem que o meteoro É basicamente igual O do primeiro Rocham, né Que isso? Isso é novo Ai Nossa senhora Que isso é novo Que isso é novo Que isso é novo O que isso é novo VAMOOOOOO Meu nome é Caio Lago PPP Eu venho de Uberlândia em Vila Gerais Eu venho de Uberlândia Eu venho de Uberlândia Eu venho muito Nossa eu venho de Uberlândia pra caralho mano O Switch Aromai começou a tocar agora na minha mente Nunca fui tão feliz na minha vida eu acho Apelou demais, apelou demais velho Toma aí também já tô porque não tem o que fazer Aqui é tomar também de... É só remover lentamente o calção Deixar ele entrar né ... Filho da pu- Caralho, matei esse filha de uma puta Sujo, sujo Detona, destrói, destrói Destrói esse puto, vai, vai Ah não, ah não Ah não Meu Deus Ai, quebrou Não tanca tudo, né Nossa, o que é isso, meu Deus Essa porra é muito forte, mano Aqui acabou Aqui acabou Acabou Eu amo esse parry Eu amo esse parry Caralho, mano O bagulho é muito forte Graças ao parry retardado Graças ao parry retardado Tem que garfiar, velho Desistir? Por que vai desistir? Você tem realmente certeza que vai parar? Acaba desse tamanho, tu erra Acaba desse tamanho Tu ainda tem a capacidade de errar Na frente dele? Sim, Nando Já tentei de tudo e nada Nada dá certo Nada acontece Nada se realiza Nada muda em minha vida Eu tento, eu corro, eu busco Faço de tudo e nada Ah, não, não Bom, não, não, não As vezes desistimos de algo que queremos Por essas coisas serem cheias de obstáculos Mas a vida, meu amigo É feita de superação e conquista Ele é o campeão Como é que ganha do homem desse? Quem foi o cara que ganhou do Radan? Ninguém Na história do Elden Ring Algum cara ganhou do Radan o campeão Posso participar também? Como é que é o negócio? Eu paguei o ingresso Paguei o ingresso pra estar aqui Eu paguei pra estar aqui Dá pra brincar junto? Se você quer construir algo Acredite e não pare Não desista do que mais quer Só porque levou um tombo Ele não desvia não Ele não desvia, cara Levanta, caramba Continue o caminho Se cair de novo, levante Mas levante com a cabeça erguida E a mesma garra O cara tá me beijando, né, véi? Meu boneco não é viado não, meu patrão Nada, véi Nada O cara me beijou, cara Eu sou casado Escutou? Problemas São o jeito que a vida tem De nos mandar seguir em frente Véi, não A cavadia não, porra A cavadia não, véi Eu confesso Errei sim E foi com o erro Que aprendi a erguer a cabeça E seguir em frente Eu não deixei nenhum babaca Me dizer que eu nunca Vou chegar aonde estou Por que eu fui bater tanto? Sangre 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 Nas minhas mãos Não vou deixar ninguém atrapalhar meu sonho Sou eu quem decido Eu faço as escolhas E nada Nem ninguém Vai me parar A não ser Eu mesmo Vai se fuder, véi Cara, eu tô cansado de desviar E o boneco não desviar, cara Caralho, doido Não Você não faz isso comigo não Você não faz isso comigo não Você não faz isso comigo não Ladrão Filha da puta Me pegou Não, não, não Minha Sede Perder? Perder faz parte da vida O que adianta ficar chorando? Passou? Agora é continuar tentando Agora é seguir em frente Agora é hora de mostrar ao mundo Que você veio pra vencer Agora é hora de mostrar Quem você realmente é Agora É o seu momento Tá vendo aí? Eu não sabia que ele Fingia que ia bater E você Tomava no c... Entendeu? Não posso me dar o luxo De desistir de tudo aquilo Que acredito Não desistirei Até que eu vença Desistir é para os fracos Os fortes lutam E quebram a cara Erguem a cabeça E continuam Caralho, vai Essa parada Vai tomar no cu Cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu É desvio E a esquiva nada E a esquiva E a esquiva nada E a esquiva nada E a esquiva nada Nada É rolo cara, é rolo, rolo, parece pra caralho, fácil véi, até o cara entrar, até o cara viver isso aí, isso significa que você, você pode superar como depois, bota com a esquerda não, bota com a esquerda não, quando acreditar em si mesmo, não, não, eu não acredito vai tomar no cu véi, 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 vai tomar no cu cara, vai tomar no cu, porra é essa meu irmão, você superou muito pra chegar aqui, caralho cara, vai tomar no cu, essa porra dessa esquerda filha da, vocês tem apenas as duas mentalidades neste mundo, os criadores de desculpas, e os criadores de resultados desvia cara, desvia cara, desvia cara, desvia cara, desvia cara, desvia filha da onde você se encaixa, você tem que se olhar no espelho e se perguntar, estou realmente dando tudo que tenho, pense numa raiva que eu tenho desse ataque cara, pense numa raiva que eu tenho, pra caralho sai na raiva, ele conseguiu e viu que eu tava ganhando, e ele apelou, cabeludo filha da, eu odeio você cara, tem uma parede aqui cara, cadê você filha da, pra tomar outra, mandei duas cara, mandei duas cara, vai tomar no cu véi, vai tomar no cu, estou me contentando com um pouco de vida ou estou me levantando e empurrando a minha melhor vida, caralho cara, caralho cara, caralho bicho, eu sou um peixinho ou sou um gigante tubarão, Deus cara, sim, na moral cara, na moral cara, estou entrando na minha coragem ou encolhido com medo? SACIARA! MORRIO! Ele veio por lá! Me foda, pode beijar, pode beijar, pode beijar! Vai beijar de novo Ele tá afim de a peste carente, véi Se declarou Caralho Canequei Caralho, não vou casar com o Radan Nada pode te destruir Mas sua própria mente pode Como é que ele errou? Como é que ele errou? Dois hits seguidos No cu do cara Nenhum evento pode te destruir Nenhum problema pode acabar com você Vai tomando? Vai tomando? Vai tomando? Mas se você permitir que sua mentalidade enfraqueça Tudo pode Essa porra desacavadinha com esse cabelo Tá atrapalhando, porra Construa essa mentalidade Entre na escuridão com coragem E enfrente seus medos Com a mentalidade certa Você pode sobreviver a qualquer coisa Com a mentalidade certa Você pode conquistar qualquer coisa Nenhum, ele quer me matar pra caralho Vou porra Deixa eu sair, cara Vai tomando Com a mentalidade certa Você pode dominar qualquer coisa O que você espera? Se você está consumindo lixo Mais cedo ou mais tarde Seus resultados se parecerão como lixo Com a mentalidade certa Com a mentalidade certa Tchau, tchau. Não se desespere diante dos problemas que surgem na sua caminhada. Marche de cabeça erguida, confiante, supere todos os obstáculos. E se ao longo do caminho for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Boa! Calma! Calma! Vou comemorar comigo mesmo. Vem que eu tô tremendo, vai. Vem que eu tô tremendo pra caralho. Calma. Vem que eu tô tremendo. Vem que eu tô tremendo. Vem que eu tô tremendo.